Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo que isso ajuda bastante. E a historinha de hoje é Mônica em quem foi? Argue! Alguém roubou o meu coelhinho. Quem quer que tenha sido, entrou pela janela. E eu vou descobrir quem foi. O anjinho não foi, ele não teria deixado pegada alguma. O Cascão também não. O suspeito usa sapato e o Cascão anda descalço. A Magali também é inocente, pelo mesmo motivo. E depois, no local não havia nenhuma sementinha. O Zé Luiz seria um bom suspeito. Mas o pé dele é maior que o da marca. O Dudu é menor. Além do mais, ele usa tênis. Ahá, foi um deles. Um Foi você, Cebolinha. Devolve o meu coelhinho. Ah, como foi que você descobriu? Elementar, meu caro Cebolinha. A terra perto da janela do meu quarto está fofa. E os seus sapatos ficaram sujos de barro. Tá danado. Bloft. Ai uiai uiai. Um Deixa comigo, vou descobrir quem bateu nesse garoto. Fim. E essa foi a história de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau.